essa propositura, não só coloquei o meu mandato, o meu gabinete à disposição, como de toda a Câmara. E queria também aproveitar o ensejo e agradecer aqui as palavras do vereador Aroca, que é uma palavra muito futurista, uma palavra bem embasada, que tem uma visão, com certeza, de progresso em nossa cidade. Então, meu voto é favorável. Perdão, quero retificar o meu voto. Contrário. Alex, está falando mesmo. Justificando o meu voto, senhor presidente, em favor da comunidade, em favor das pessoas que têm o direito do seu logradouro na sua rua, independentemente das reparações das vias públicas, e acreditando que o logradouro vem trazer ao município tudo aquilo que já foi dito, inclusive pelos pares, meu voto é contrário a esse projeto, por não vir de encontro à necessidade do município. Bom amigo, minha lua. Quero, é, retificar meu voto o seguinte. O senhor Maldiriano falou que ele colocou na rádio mensagem a câmara, o gabinete dele que já falou lá. E acho que a gente é surdo, não escuta certo. E outra coisa, o Aroca, estava falando sobre o projeto, que tinha que dizer isso aí, doutor Aroca, eu tenho 56 anos, eu quero ver quem morrer primeiro, é o que vai colocar o seu nome. Se eu colocar lá no Jardim Veranejau, no meio do barco, eu vou lá e vou vir na tribuna falar de volta. Porque um homem igual o senhor, igual a sua pessoa, honesto, foi prefeito de Jacaraí, você não tem um espaço no centro de cidades faltado. O seu nome, cair numa lama, lá, fica até, até feio, para quem foi até, até prefeito na cidade, cair numa lama, lá no Jardim Veranejau, onde que está, está abandonado, cair numa lama, lá no, por exemplo, lá num bairro que vai fazer agora, que nem sabe quando vai asfaltar, doutor Aroca, cheio de mato, fica feio, para, até para a sua família, que vai visitar lá, que eu acho que nem vai visitar, né, doutor. Então, isso que eu falei, isso que eu tenho a minha significativa, sim, eu não gosto de afirmar nada, mas, tanta gente boa na cidade, o nome está jogado num bairro, cheio de lama, lá fora, só vê a praca, cheia de mato, por isso, eu falo, porque eu amo a cidade inteirinha. Então, o meu voto é favorável, o projeto. Senhor presidente, senhor presidente, só, eu ia partir, depois eu, eu vou justificar. Dario Buro. Senhor presidente, só queria, ilustrar aqui, a preocupação, do nome, que vai gerar o CEP, para as pessoas serem atendidas pelos correios, com as suas correspondências, hoje eu recebi uma queixa da senhora Magda, lá do Jardim Conquista, que as ruas, mesmo com o nome, mesmo com o CEP, o carteiro não vai até lá. Eles precisam retirar as cartas na subprefeitura. É uma situação que poderia ser tomada as providências necessárias para resolver. A intenção é essa, é de evitar mesmo qualquer constrangimento. E, a Câmara legisla todo dia, toda sessão. Então, no futuro, que essa lei não precisar, não tiver mais serventia, que ela seja revogada por um outro parlamentar do futuro. Mas, por enquanto, proteja-se as famílias homenageadas. O meu voto é favorável. Edinho Guedes. encaminhando o voto, presidente, apenas para reforçar e deixar claro que, entendo que nessa propositura tem que ser valorizado e respeitado, inclusive, as pessoas que moram em todos os bairros da cidade, mesmo que seja de periferia, que mesmo esse bairro tenha sido vítima de más administrações que não asfaltaram e não deram pavimentação para esse bairro, a população não deve ser condenada e renegada à falta de identidade e, muito menos, sem motivo de chacota e dizer que está no meio do mato ou não está. Eu acho que a gente tem que lutar para a cidade crescer e temos que legislar para todo mundo. Então, pela maioria, pelo interesse público, eu voto contrário ao projeto. Tamar Alves. Contrário. José Antero, eu sou o favorável. Laudelina Murim. Contrário, senhor presidente. Professor Marino. Senhor presidente, também o meu encaminhamento de voto, eu quero dizer que, pelo que foi dito aí pelo veador que votou agora há pouco, será que os bairros da periferia, só eles podem receber denominações de pessoas desonestas? Em relação ao Verandé e Jau, não há mais possibilidade de nenhuma denominação lá, porque todas as 58 ruas do Verandé e Jau foram denominadas por um projeto de minha autoria, homenageando todos os poetas e escritores brasileiros. Meu voto é contrário, sem dúvida. Oswaldo Arouca. Senhor presidente, pela explanação que eu fiz na tribuna, sou compelido a votar contra o projeto do meu querido amigo de bancada, de oposição, mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar com o meu querido e amado colega Valmir, eu não sou uma pessoa que ostenta vaidade, mas se Deus um dia me levar, eu pretendo trabalhar muito ainda para as pessoas dessa terra, aquele que foi abnegado e quiser dar uma denominação de uma rua, mesmo que seja o mais longe possível, que não tenha água, que não tenha rede de esgoto, nada, eu, você pode ter certeza, posso até assinar agora aqui, que eu vou ficar muito feliz. E eu vou contar uma passagem aqui real. Papai era um tipo de um homem hippie, era político, foi fundador do PSP em Jacareí. Adivinhe aonde deram uma denominação de rua para o meu pai, Francisco Pereira de Sousa Arouca, no condomínio Terras de Santana. Jamais papai gostaria de ter uma avenida com o nome dele lá, aonde somente para os moradores do condomínio. Papai era popular, gostaria de estar aí, todo mundo passando na rua, ali, o senhor Francisco Arouca, essa rua dele, mesmo que fosse lá no Ijau, no veraneio Irajá, não teria problema nenhum. Então, Valmir, se porventura eu faleci antes de você, pode esconder bem longe, que não farei questão, viu? meu voto é contrário, embora já justifiquei a intenção do vereador foi a mais nobre, querer, então, proteger a família, dando o nome de uma rua que não tem infraestrutura. Muito obrigado. Vereadora Rosa de Gaspar. senhor presidente, só justificando o voto, eu sou contrária a esse projeto de lei, mas queria deixar claro, principalmente aos moradores do Veraneijá, o Veraneira Já, que nós estamos aqui para lutar, para que as melhorias cheguem aí, e que vocês são pessoas dignas, independente de ter o nome de rua A ou B, mas vocês são pessoas dignas, e os nomes de ruas que nós denominamos aqui na cidade, em qualquer outra cidade, exatamente após a morte, porque se você denominar uma rua com uma pessoa viva e essa pessoa cometer um crime, por exemplo, isso vai ser um desastre durante a sua vida, isso vai ser um desastre como é que você retira o nome de rua. Então, é para que isso não ocorra, para que as pessoas que fazem a história da cidade, do país, do Estado, sejam homenageadas. E ter nome de pessoas é contar a história de um povo, é contar a história das pessoas. e eu espero, senhor Arouca, que o senhor tenha vida longa e saúde. Eu espero não dar nenhum nome de rua para o senhor, mas eu acho que é isso, a homenagem não importa o lugar, porque hoje pode ser um lugar longínquo, longe de tudo, mas amanhã será um grande bairro. Imaginem vocês, há 20 anos atrás, o que era o Jardim Paraíso? Nossa, mas lá é muito longe. Hoje o Jardim Paraíso é totalmente, o bairro quase na sua totalidade, falta somente uma parte, mas já tem asfalto, já tem o Educa Mais, então são bairros que a melhoria vai chegando com o tempo, sou contra o projeto. O processo 083 foi rejeitado com três votos favoráveis, oito contrários e uma ausência. e aí Obrigado.